A nossa reportagem está aqui na Avenida Rio Grande do Sul. Muita movimentação depois da recuperação da pavimentação asfáltica, da revitalização dessa importante via de acesso ao centro da cidade e a outros bairros. Depois que isso aconteceu, há muitas reclamações porque os motoristas e motociclistas descem uma grande velocidade por aqui, colocando em risco a vida de quem atravessa e enfim, do pedestre que cruza por essa avenida. Aliás, não é só essa não. Outras ruas que encontram aqui com a Avenida Rio Grande do Sul deverão receber alguns quebramolas. Eu estou aqui com o coordenador da Secretaria de Cidade, Carlos Nunes, que vai conversar com a gente. Nunes, a gente escuta e certamente o senhor também com a sua equipe as reclamações do movimento da velocidade alta desenvolvida aqui nessa avenida. A velocidade é muito grande e principalmente à noite. À noite o pessoal desce fazendo racha, praticando aí uma alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas. Então, temos que agir. A solução encontrada para diminuir o problema aqui, não tendo outra maneira, o velho e conhecido quebramola. É isso aí, Paulo. Nós estamos aguardando o lançamento do novo orçamento de 2020. A contadora está fazendo o lançamento para que possam sair os QDDs, a fonte de recursos. Nós demos início em dezembro do ano passado, já em alguns quebramolas, que foi na Avenida José Osbezerra, na Rua Anelso Taborda. Então, nós temos aqui que concluir, mas como houve a virada de ano, é novo orçamento, então estamos aguardando a nova fonte de recursos para a gente começar a iniciar as obras de quebramola aqui. Agora, secretário, não é somente aqui na Avenida Rio Grande do Sul, não é? Nas ruas adjacentes, por exemplo, a Rua Marília, que encontra aqui com a Rio Grande do Sul, há pedidos também de quebramolas. Sim, principalmente no entroncamento da Rua Marília com a Avenida Luiz Gat. Tem um pedido ali, porque ali é muito grande o trânsito, tendo em vista o fluxo das escolas, né? Calmão Requena, Tiradentes, e aí o fluxo é muito grande de pessoas, né? Então, nós temos também já na programação de fazer esses quebramolas assim que sair, liberar o novo orçamento de 2020. E, evidentemente, o senhor tem recebido muitos pedidos aqui, não só de moradores, mas também da própria Câmara Municipal. Sim, a Câmara Municipal tem cobrado constantemente para que a gente tome a iniciativa de fazer esses quebramolas. E já iniciamos, ainda falta também fazer um quebramola na frente da Piovesan Tratores, descendo a Avenida Ayrton Senna. E os quebramolas daqui, logicamente, com sinalização, com fachos e tudo, para que não cause dano na população. E aí